Música Meu nome é Gabriela Fadel, eu sou uma youtuber do Rio de Janeiro. Hoje em dia eu moro em São Valo, mas meu coração ainda é carioca pra sempre. Desde que eu era assim, muito criança mesmo, eu sempre tive blog, eu sempre tive fotolog. Música Todo conteúdo que eu tento criar, eu tento criar, mas assim, porque eu gosto. É claro que eu tento combinar com o que as pessoas querem também, porque é pra eles, de certa forma. Então eu tento colocar eles nos meus vídeos, fazer com que as pessoas que me assistem interajam comigo. E eu pergunto o que é que eles querem que eu faça, mas é claro, se eu não quiser fazer, eu não vou fazer. Porque é meu canal, é minha ditadura, é o mundinho da Gabriela. Então, é o que eu quero em primeiro lugar. Eu acho que as minhas preocupações de ficar 48 horas conectada foram mais assim de... Meu Deus, eu preciso atualizar as redes sociais, eu preciso continuar postando e criando conteúdo. Mas eu não acho que foi uma coisa tão emocional assim. Porque eu sei que eles estão lá e eu sei que eles não vão embora, porque eu não postei nada por 48 horas. Eu sei que os meus seguidores ainda vão estar lá. Mas emocionalmente é ok, 48 horas ainda é ok. Se fosse mais tempo, talvez eu começasse a ficar já meio sentindo que abandonei as pessoas. Teve algumas coisas que foram diferentes pra mim nessas 48 horas. Por exemplo, às vezes eu gosto de mostrar alguma coisa pra alguém e falar... Olha, não, eu tenho uma foto pra te mostrar disso. E eu não tinha uma foto pra mostrar. E eu gosto de... Eu tô sempre, constantemente, procurando coisas no Google. Você me fala alguma coisa e eu vou no Google procurar mais informações sobre aquilo. E às vezes alguém falava alguma coisa e eu queria muito procurar o que que era. E eu não podia procurar. E agora eu já esqueci o que que eram todas aquelas coisas. Eu nem posso pegar meu telefone agora e procurar, porque eu realmente esqueci o que que era. Então, foram informações que eu acho que eu perdi. Eu poderia ter adquirido essas informações e não adquirido. E agora eu nem lembro mais o que que era.